Bom dia meu caro Alex Santos, bom dia aos ouvintes da Santa Cruz AM, bom dia a você que também está aí com a gente nas redes sociais do Supermercado Renascer, estou aqui ao lado do Boniek, a gente está num lugar bem especial porque aqui já estamos vendo aqui o restaurante Recanto Nordestino, lugar que serve aquela comida gostosa, um tempero bom, a comida regional, está todo mundo sabendo dessa grande inauguração, nós estamos no New Center, no Shopping New Center, aqui onde você encontra além do restaurante, várias lojas já presentes aqui para o pessoal vir aproveitar e fazer muitas compras, né Boniek, bom dia. Bom dia, bom dia, é verdade, olha com certeza você corre para cá, aproveita o espaço, aproveita o ambiente, tem muita coisa boa, tem muita novidade, você vem, conhece nosso espaço e ainda faz aquele almoço bacana. Falar aqui do restaurante aqui já dá água na boca, o pessoal já fica ligado aí pertinho da hora do almoço. Com certeza, acompanha as redes sociais aí, Recanto Nordestino, tá? Aí você lá, a gente hoje vai postar o cardápio, na rede social do supermercado também a gente vai colocar para dar aquele volume, então você corre para cá, faz seu almoço, a gente tem correspondente bancário, tem um supermercado, tem loja de roupa, tênis, tem tudo. Tem loja para criançada aqui, né? Stargame. Com certeza, a Stargame ela vai lançar, a gente vai lançar aí, talvez agora domingo a gente vai postar também, talvez domingo vai lançar, você que tem sua criancinha aí, traz para cá que o ambiente é top de verdade aqui. Boné, aqui agora falando do renascer, né? A gente sabe que sexta-feira, dia de vender carne barata, com preço especial, no sábado também. Com certeza, olha, hoje a gente está com promoção em carne, hoje costela do peito de R$ 20,99, um preço top, bacana para você. Costela de R$ 24,00 por R$ 20,99, corre para cá e aproveita sua oferta aí e hortifruti também está bombando. Maçã de R$ 8,99 por R$ 7,99 e esse preço é só hoje. Olha aí, então, grande oportunidade, horário de funcionamento aqui do shopping e também do renascer. Tá, hoje a gente está aberto de 7 até às 8 da noite, amanhã no sábado é o mesmo horário, aí serve para a loja toda, para o prédio todo, de 6 da manhã no sábado até às 7 da noite. E com muita oferta. Muita oferta, muita promoção, corre para cá e aproveita isso aí. Valeu, Boninha, grande abraço, é isso gente, então se você quer conhecer, além de conhecer e experimentar também as delícias aqui, né, do espaço, do restaurante, né, do recanto nordestino, tem muita comida boa, né, o tempero realmente muito bom, o pessoal que faz o atendimento aqui, atendimento personalizado, com total higiene, segurança e conforto também, e claro, olhando aqui para a imagem de Santa Rita de Cássia. Com certeza, um ambiente top, traz a família, vem fazer o seu almoço aqui, vem para cá, vem experimentar uma comida extremamente nordestina. Olha aí então, muito obrigado, valeu Boninha, que é isso Alex Santos, a gente continuou por aqui Alex, um grande abraço, bom dia.